Boa tarde, recomeçar e começar de novo, é jogar fora, destruir, remover tudo que não foi bom, que não valeu a pena, que foi feito errado e com o que sobrou, perseverar e reconstruir. É fazer novas parentes no lugar daquelas que os erros encheram de buracos e rachaduras. Até as menores imperfeições no reboco têm que ser removidas para que as novas estruturas possam ser sólidas. Convido a todos para de pé recebermos os mais novos bachareis em direito do Vale do São Francisco. Nada pestei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças desanimado E sentindo a larga Tudo e para Deus conhece Teu estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Ganha todas as tuas lágrimas E o mundo A te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar É que eu O que mudou Numa guerra Rede Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Caramba, André é a última Vamos lá, papai André Sério? Se você for Você consegue emendar depois? Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e a parar Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil A Bênia já está chorando Não pare, ele está vendo A Bênia já está chorando Olho todas as tuas lágrimas Quem mandou a te falar? Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Para recomeçar É preciso ter em mente Que tudo que é bom Deve ser feito Revivido Portas de liberdade Janelas de confiança Assentadas sobre tijolos De verdade e justiça Sem esquecer nunca da fé Para conduzir este momento Recebamos os ministros Deste ato ecumênico É tudo que tenho Recebe meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pego em teu colo Me come em teu peito Sou teu sublimeito E a minha essência E a minha essência Exalá Teu cheiro Amém 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 Amém